Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Como vocês podem ter notado, nos últimos dias a Microsoft anunciou alguns novos gatilhos e ações para o Teams dentro do Power Automate. E hoje eu vou mostrar para vocês como construir uma solução que pode ajudar no nosso dia a dia, utilizando esse novo gatilho Fora Selected Message. Então eu recomendo bastante dar uma lida aqui nesse blog para entender o que foi lançado direitinho. Mas em linhas gerais, é o que está mostrando aqui nesse GIF. Imagina que você recebe uma mensagem, você pode clicar nos três pontinhos dessa mensagem e tomar uma ação baseada nessa mensagem e mandar esses dados, dados do contexto daquela mensagem, como quem mandou, o dia que mandou, o assunto não, mas o corpo dessa mensagem. E você pode enriquecer esses dados com os Adaptive Cards e mandar isso para dentro do Flow do Power Automate e utilizar todas as ações e todos os gatilhos que tem lá disponível para criar o cenário que você quiser. Hoje especificamente eu vou mostrar um cenário do Planner. Então imagina que a gente recebe uma tarefa, recebe uma mensagem de alguém, e você quer que aquela mensagem torne uma tarefa para você dentro de um Planner, ou para o Planner dentro do seu time, do que você trabalha, e as pessoas, para dar o prosseguimento do andamento daquela tarefa. Então eu vou mostrar já funcionando e logo logo eu mostro como faz. Imagina que eu estou aqui no meu Teams, e eu recebi, eu sou o Nestor nesse Teams, eu recebi essa mensagem do administrador falando Olá Nestor, você pode revisar o documento para a próxima semana? Obrigado. Beleza, então vi que alguém me pediu alguma coisa, faz parte do meu trabalho, eu vou clicar nesses três pontinhos, vim aqui em mais ação, e eu tenho esse conector aqui com o Power Automate, New Planner Task, que eu criei. Quando eu clico nele, ele me faz algumas perguntas. O que eu quero dar o título para essa tarefa? Então eu vou colocar aqui, revisão de tarefa urgente, por exemplo. Data de conclusão, ele pediu para a próxima semana, então eu vou colocar aqui para o dia 9, tá bom? E o bucket lá do Planner, onde que eu quero colocar isso? Vou colocar no bucket de revisão de documentos, e vou submeter isso para o meu Planner. E agora as coisas estão acontecendo lá no meu Power Automate, no meu fluxo, e se a gente ver aqui no Planner, meu Planner, acabou de ser criado aqui no bucket, revisão de documentos, uma tarefa chamada revisão de tarefa urgente para o dia 9. E pronto, essa é a ideia do nosso Planner, do nosso Power Automate de hoje. Legal? Vamos lá, vamos ver como que faz isso, né? Primeira coisa que você vai precisar é acessar o Power Automate. Então, portal.office.com ou office.com, acha a sua caixinha do Power Automate, e depois que você achar essa caixinha, abre, né, clica, vem aqui em criar. A gente vai criar hoje um Power Automate do tipo instantâneo. Então, eu vou clicar aqui em Stunt and Flow, e vou escolher o gatilho For Selected Message, o gatilho do Teams. Perfeito. Vocês vão perceber que ele vai ter aqui esse gatilho, e vai ter essa opção de Create an Adaptive Card. Isso daqui é um opcional, né, se você quiser que tenha esse comportamento igual o meu, onde ele pede algumas informações extras, né, olha que ele renderiza esse card, pede o título, pede a data de conclusão e o bucket, você vai precisar criar esse Adaptive Card. Mas se no seu contexto você não quer nada disso, é só tomar uma ação baseada nessa mensagem, você pode pular essa etapa, tá bom? Mas para enriquecer o vídeo, eu vou mostrar como faz isso. Então, você vai clicar aqui, Create Adaptive Card, e vai começar a montar o seu card. Ele traz aqui esse já padrão, que vai ajudar a gente bastante, e eu vou simplesmente editar aqui, conforme o nosso cenário, né. Então, nova tarefa, Planner. Beleza. Aqui você pode colocar algum comentário, se você quiser. Como, por exemplo, preencha os dados abaixo, para criar sua tarefa. Beleza. E aqui a gente pode começar a... Eu vou colocar igual aquele meu exemplo, vou colocar aqui que vai ser o título da tarefa. Eu não quero que ele coloque esse placeholder aqui, eu vou simplesmente tirar esse placeholder, e no ID, para ficar mais fácil para a gente entender, eu vou colocar Task Title. Tá bom? E vou fazer a mesma coisa aqui para baixo, só que aqui eu não vou querer um e-mail, né, eu vou querer a data final, então eu vou colocar do Date. E não vai ser essa caixinha de texto simples, vai ser uma caixinha de entrada de data. Então eu vou excluir essa caixinha, e vou pegar aqui, nos meus inputs, um input do tipo Date. Então arrasto para cá, e pronto. E é importante, né, repara que quando eu crio um novo, ele não vem com o ID pronto. Se você perceber, ele já deu um erro aqui, falando que precisa ter um ID. Então é simplesmente preencher aqui com do Date. Qualquer coisa que você queira preencher aqui, está tudo bem. E por último, eu vou colocar o bucket. Tá bom? O bucket que eu quero criar essas tarefas. Bucket. E se vocês perceberem no nosso exemplo aqui, eu crio um menu drop-down, repara, olha só que interessante. Onde eu já listo aqui, todos os buckets que fazem parte do meu planner. Aí o componente, né, que é referente a esse comportamento, é esse choice set. Então eu vou excluir esse daqui, e vou trazer o choice set, e vou colocar aqui o bucket ID. No ID desse bucket. Repara que ele traz aqui, choice 1, choice 1, choice 2, choice 2. A ideia aqui é o seguinte, o que está à esquerda, é o que vai aparecer para o usuário final, escolher. O que está à direita, é o valor dele em si, o que ele vai retornar para a gente, como se fosse um ID. Então para isso, a gente vai precisar fazer o que? Descobrir qual é o ID de cada um desses buckets. Então para isso, para auxiliar a gente, vou precisar aqui criar um outro flow auxiliar, auxiliar aqui, que a gente vai usar ele só uma vez, só para descobrir qual é o ID desses buckets. Então a gente vai vir aqui em criar, pode escolher um do tipo instantâneo de novo, um botão manual, e agora, a gente vai escolher uma ação do planner, chamada list buckets. Vou procurar aqui, pronto, list buckets, você vai apontar para qual ID que você está falando, se eu não me engano, o ID ali é o meu plano, o grupo ID, e o plano também é meu plano. Beleza, vou salvar, e vou rodar esse, esse flow aqui, só para a gente ter, esse dado, que a gente precisa preencher ele. Logo, logo vai fazer mais sentido. Então, rodei, esperar alguns segundos, ops, pronto, alguns segundos, e agora eu vou pegar essa saída dele aqui, que vai ser importante para a gente. Vou abrir um notepad aqui, só para vocês entenderem, ficar mais fácil de ler. Esse é o diesel que ele retornou. O que a gente vai precisar? Vai precisar, do nome, do bucket, que no caso aqui é marketing, e do ID. Então, a gente vai precisar sempre desses pares aqui, nome e ID. Beleza? Vou simplificar aqui, só para ficar mais fácil de vocês lerem. Mas é basicamente isso que a gente precisa. Planejamento estratégico, o ID desse bucket, é esse ID que está aqui, e assim sucessivamente. O name, revisão de documentos, e o ID é esse daqui. Perfeito. Esses são os meus pares, que eu preciso preencher, lá naquele meu, Adaptive Card. Vamos lá, vamos preencher. Vou dividir a tela aqui, para a gente conseguir, visualizar melhor. E vou voltar aqui para o meu flow, para o meu Power Automate, principal. Aqui em choices, daquele que a gente acabou de colocar aqui, do drop down, eu vou preencher, esses valores aqui. Onde eu vou copiar marketing, eu vou colocar aqui no choice 1, e o ID referente, é na segunda coluna, na coluna da direita. E vou repetindo esse processo, para todos, os meus buckets. Por que? Na hora de criar a tarefa, ele vai perguntar para a gente, qual bucket que você quer criar? Mais especificamente, qual que é o bucket ID? Então a gente vai apontar, para essa coluna aqui, da direita, logo logo na conclusão desse plano. Então venho aqui, planejamento estratégico, coloco o ID, e assim, vou seguindo, revisão de documentos, adiciono um novo, pronto. Coloco aqui, um novo ID. Perfeito. Esse é o nosso, Adaptive Card de entrada, dos dados. Repara que você pode, preencher do jeito que você quiser. É sempre importante, garantir que todas as suas entradas, vão ter um ID, muito importante, caso contrário, eu vou acusar um erro aqui. Mas a priori, é isso mesmo. Tá bom? Agora a gente já pode, salvar, esse conteúdo. E pronto. Save Card. E agora, nesse meu, gatilho, vai estar aqui, construído aquele card, para eu trazer, essas mensagens. Legal. Mas o que eu quero fazer com isso? Eu quero criar, uma tarefa no Planner. Então vou vir aqui, vou criar, uma tarefa no Planner. Então vou escolher o conector do Planner, e colocar um, Create a Task. Essa ação. Vou dar um zoom aqui, para facilitar. Perfeito. Vim aqui, vou escolher o grupo ID, de novo, meu plano. Plano ID, de novo, meu plano. Title. Title agora é um conteúdo dinâmico, é aquilo que a gente vai preencher. Então vou escolher aqui, um conteúdo dinâmico, e vou, filtrar aqui, por o Task Title. Lembra que é o ID, que a gente colocou lá, do Adaptive Card? Por isso que é importante, colocar o ID, para a gente conseguir referenciar. Então esse vai ser o meu Title. O Bucket ID, o Bucket ID, é dinâmico também, não é fixo, Cada, cada tarefa, a gente pode colocar em algum lugar. Então vou colocar aqui, Add, Add, Custom Item, e vou colocar o Bucket ID, no formato de um conteúdo dinâmico também. E eu vou buscar aqui, pelo Bucket, Bucket ID, que de novo, é uma das nossas entradas. Vou dar um OK. E o Do Date Time, que é mais uma das nossas entradas, também vou colocar como conteúdo dinâmico. Só que aqui é importante, dizer, que o Power Automate, ele trabalha nesse formato, o UTC. Então a gente vai precisar usar, uma expressãozinha aqui, para trazer esse conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos criar essa expressão. Vou colocar aqui um conteúdo dinâmico, vai ser o Do Date, que a gente colocou, e vou copiar, esse valor aqui. Então vou selecionar, copiar, trazer aqui para o Notepad. Esse Notepad, eu já deixei aqui, opa, não esse, o outro. Eu já deixei aqui pronto para vocês, e essa vai ser a expressão que a gente vai utilizar, para converter para UTC. E a gente vai converter o quê? o que a gente acabou de copiar. Ops, acabou que não copiou, deixa eu voltar lá. Então, copiar, vir para o meu Notepad. Beleza. Repara que ele está trazendo o quê? o TriggerBody, ou seja, aquilo que veio lá do Trigger, o Trigger do Teams, e estou trazendo dentro das saídas do meu card, o campo ID do Date, que é o que a gente escolheu. Então é isso que a gente precisa. só que eu vou só extrair aqui, esse, esse, essa sintaxe, com esse arroba e entre chaves. Vou copiar esse campo, Trigger, Trigger, Trigger Entity Card Output, e vou colocar aqui dentro, essa minha expressão. Beleza? E eu estou convertendo para o Atlantic Standard Time, vocês podem converter para o, para o fuso que vocês quiserem, o fuso de referência, porque aqui para a gente, a hora acaba sendo indiferente, o Planner não tem essa, essa granularidade de hora, então vou usar essa expressão aqui, tá bom? Lembrando que eu vou deixar nos comentários aqui, para facilitar também vocês escreverem essa expressão. Então copia, vem aqui agora, e agora eu vou usar essa função. Então vou vir aqui na função, e vou colar, essa função, e pronto. vou adicionar a expressão aqui. Repara que está aqui toda, toda a nossa ideia, o que a gente fez. Perfeito. Só que a gente ainda tem, por exemplo, os dados que vêm da própria mensagem, e eu quero colocar essas mensagens, nos detalhes dessa tarefa. Tá bom? Por exemplo, o que está escrito aqui na mensagem, que a gente recebeu. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um novo step, vou simplesmente dar um delay, de 5 segundos, só para esperar, e garantir que o serviço percebeu, que essa tarefa foi criada. Vou colocar aqui 5 segundos. Beleza? e agora eu vou colocar um update do task details. Então eu venho aqui no planner, e vou fazer aqui um update task details, para inserir um comentário dentro dessa tarefa. Perfeito. O task ID vai ser um conteúdo dinâmico. Vou colocar aqui custom item. Conteúdo dinâmico do quê? Da saída dessa ação aqui de cima, do create task. E esse vai ser o ID. Aqui, ó. Esse campo aqui, ó. O ID dessa task. Então, ok. A descrição vai ser um conteúdo dinâmico, mas agora o corpo daquela mensagem, né, que veio para a gente. Então, vou colocar aqui conteúdo dinâmico. E repara, que se a gente descer aqui no gatilho, ó, no foro selected message, a gente tem um acesso ao ID da mensagem, a gente tem acesso ao ID da pessoa que mandou, o display name, mas eu também tenho acesso ao message content, e também o plain text do message content. Então, eu vou escolher esse plain text aqui, para ele já vir mais bonitinho. Pronto. Agora eu já posso dar um nome para esse meu planner. Vou dar aqui nova tarefa. Vou colocar aqui um, dois, três, só para a gente conseguir referenciar direitinho. Pode colocar o nome que você quiser, na verdade, né. E pronto. Pode ir. Já pode salvar. Só tirar o zoom aqui. Perfeito? A gente já pode salvar. Porque esse é o nosso flow, né, o nosso fluxo do Power Automate. E se a gente vier agora no Teams, vou dar uma atualizada aqui, só para dar um tempinho. Normalmente ele demora um pouco, tá bom? Alguns segundos para isso já esteja pronto, mas se tudo der certo, você vai ver aqui, more action, esperar um pouquinho, ó, o meu já refletiu. Tem o New Planner Task, que é o nosso antigo, e tem o Nova Tarefa, um, dois, três, a gente acabou de criar. Quando eu clico aqui, ele de novo vai renderizar aquele card que a gente criou. Vou dar um título aqui, por exemplo, tarefa importante do admin. Do date, vou colocar para o dia 25, por exemplo. E o bucket eu vou colocar no planejamento estratégico dessa vez. E vou submeter. Uma vez que eu submeto, eu posso vir aqui no meu planner, no bucket de planejamento estratégico, e está aqui, para o dia 25, a tarefa importante do admin. E se eu vier aqui nos notes, dessa task, como eu fiz aquele processo de atualizar os detalhes, ele traz aqui o conteúdo daquela mensagem, né? Olá, nessa, você pode visualizar esse documento para a próxima semana, que é exatamente o que está aqui. Claro, lembrando que você pode usar todos os conteúdos dinâmicos, todos os conteúdos, toda a informação que vem junto com aquele gatilho e enriquecer o seu processo. E, claro, usar a sua criatividade aí para pegar esse exemplo que eu fiz com o planner, mas estender para o que você precisa para o seu dia a dia, seja o Gira, seja Azure DevOps, seja uma ação customizada, enfim. Os cenários são infinitos, né? Na verdade. E fique à vontade para trazer o seu e comentar o que você acha do seu processo aí nos comentários. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.